Oi amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, esse aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós estamos tecendo um colete masculino e hoje eu vou mostrar pra você a parte do decote em V. O vídeo também vai ficar como uma explicação de um tipo de decote em V que a gente pode tecer no tricô utilizando agulhas retas. Então pra tecer junto comigo você pode utilizar as agulhas retas tradicionais como essa aqui, recomendo as mais compridinhas porque você vai pegar muitos pontos. Se você quiser você também vai poder tecer com as circulares como reta. Portanto o nosso decote vai ter costura na região dos ombros. Futuramente pretendo gravar pra vocês outras técnicas. A gente pode fazer decotes em circulares e com outros tipos do centro pras extremidades, em pedaços diferentes. Hoje eu vou focar, como eu disse, nos iniciantes. Então a nossa peça vai ser o nosso decote mais simples e ele vai ter uma trabalhada aqui na parte do biquinho do encontro do decote, que é uma coisa que muita gente me pedia, porque às vezes a peça ficava um pouco compridinha pra frente, não encontrava certinho. Vou dar algumas dicas pra vocês, espero que vocês gostem. Eu fiz o vídeo com muito carinho. Se você quiser as partes anteriores dessa peça, visite o blog by day. Estamos também nas outras redes sociais. Deixa seu curtir, o seu like agora, que se não você vai embora e esquece de dar essa força aqui pro meu canal. Vamos tricotar e eu vejo vocês no fim do vídeo. Então vamos lá gente, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a minha... Uma decote em V, porque tá aqui, não tá bonitinho, não tá finalizado, tem até umas coisinhas aqui que eu deixei aqui largadinho. O que que eu vou utilizar pra fazer esse decote em V? Eu vou utilizar um par de agulhas pra tricô número 4.5, porque a peça foi tecida na número 5, então eu vou usar as 4.5. Ai lá vem a day com a agulha circular. Eu não vou fazer o tricô circular, gente, não. Eu vou tecer em forma reta. Então se você não tem essa coleguinha aqui, você usa essa outra coleguinha aqui, que é a agulha reta tradicional. Tanto faz, pelo amor de Deus gente, ouve a minha informação, porque senão vai encher de comentário aqui embaixo. Ah, mas tem que ser circular? Não, circular faz tricô reto, circular ou a reta tradicional. A gente vai pegar os pontos assim e assim, e depois a gente vai pegar as costas pra costurar só aqui nos cantinhos, ok? Deu pra entender? Eu vou usar essa aqui, porque eu tentei gravar esse vídeo nessa daqui, e o que que aconteceu? Bate aqui ó, bate na mesa, não consigo tricotar gente, porque eu tricoto é do método que eu preciso dos meus braços. Então vai ter que ser nessa aqui pra eu conseguir mostrar pra vocês ó, sem ficar... Fora que ficava batendo assim na mesa, tá, tá, tá. Tá bom, já falei demais, vamos começar a tecer. Então como eu falei, eu vou utilizar agulhas número 4.5 e aqui o mesmo fio que eu teci a peça, eu tô no terceiro novelo, sobrou pra caramba. E eu vou começar pegando o fio do trabalho e fazendo a letrinha U bem compridinha, ó. Eu dobrei ele assim, tá? Só isso. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. Aí eu vou pegar a minha agulha e vou vir aqui no primeiro ombro da minha peça. Essa aqui é a costura dele, tá bem aqui, olha o excessozinho lá pra dentro. Deixa eu melhorar um pouquinho esse foco e ajustar o zoom pra que vocês possam ver bem. O que eu vou fazer é bem próximo aqui na costura, do lado de cá, do direito da minha peça, eu vou enfiar a agulha no primeiro ponto. Dessa lateral bem aqui, ó. Vou mostrar de novo pra vocês, ó. Eu venho no primeiro pontinho bem rente a costura e coloco a agulha. Aí eu venho com o fio que eu já deixei preparadinho e vou laçar ele dentro da minha agulha. Deu pra entender? Eu vou pescar os meus pontinhos. Agora, eu tenho a parte que vai pra lugar nenhum. Ai, gente, não tá vendo, né? A parte que vai pra lugar nenhum e a parte que vai pro meu novelo. Eu vou segurar só o fio que vai pro meu novelo. Cadê ele, gente? Cadê? Ih, deslacei. Vou laçar de novo, ó. Pego aqui, laço... Cadê ele? E puxo esse pontinho pra cima. Porque eu preciso trazer ele pra superfície. Agora sim, eu vou pegar o fio que vai pro meu novelo e vou continuar pegando os outros pontos. Então, vamos lá tudo novamente. Ai, caiu aqui. Vou mostrar novamente pra vocês. Deixa eu mostrar bem de pertinho, ó. Cuidado pra você não confundir o fio, que senão você vai tecer com um fio que vai pra lugar nenhum e vai ficar sem novelo, sem fio. Se eu tô nesse pontinho aqui... Ó. Nossa, gente. Cadê esse foco? Socorro. Bem de pertinho. Prontinho. Se eu estou... Esse aqui não, é o outro. Neste primeiro pontinho... Você concorda comigo que eu tenho que ir pro próximo? Então, eu coloco o meu dedão embaixo e pego o próximo pontinho, laço e puxo pra cima. Tenho aqui, ó, dois pontos na minha agulha. Dei, não entendi nada. Vamos de novo. Eu coloco o dedo na minha costura pra ir abrindo o meu trabalho. Senão, você pode puxar assim, ó, que você visualiza bem. Eu tô nesse buraquinho aqui. Eu tenho essa barrinha e o próximo furinho. Lá dentro eu coloco a minha agulha, laço e puxo pra cima. Ou pra arriba, como diria minha avô. Saudade. Vamos lá novamente? Então, eu tenho aqui, ó. O ponto que eu fiz é esse primeiro furinho. A barrinha e o próximo furinho. Então, a agulha, ela vai direto nesse furinho. Entra. Eu laço sem puxar com força e trago a agulha pra cima. A agulha me ajuda a puxar. Tem gente que faz isso com agulha de crochê, tá bom? É uma outra técnica, depois eu mostro pra vocês. Se você tem dificuldade com agulha de tricô, depois a gente faz com agulha de crochê. Tá vendo aqui a barrinha, olha? Por isso que eu estico o trabalho. Porque eu tô nesse furinho, barrinha, outro furinho. E a agulha entra no furinho, laça e puxa a laçadinha pra cima. Apenas isso. Eu estou levantando os pontos e eu vou levantar em toda a lateral do meu decote, gente. Eu vou contar aqui depois os pontos, quantos pontos eu levantei. Mas você não precisa se preocupar, não. Ah, daí você levantou 120. Sei lá, vamos supor, né? Você levantou 20. Eu levantei só 19. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma forma mais fácil da gente fazer esse decote em V. E fora que a gente tá utilizando agulhas retas, tá bom? Na reta dá um pouquinho de trabalho. Porque você tem que usar agulha reta longa e é um trabalho que faz uma curvinha, mas dá. Eu usei muito, muito, muito tempo antes de ter as agulhas circulares. Elas são mais fáceis porque elas são mais maleáveis, mas dá. Super dá, tá bom? Só não mostro aqui pra vocês, gente. Porque eu tava mostrando, só que tava batendo na mesa e tava ficando ruim pra mostrar. Agora eu tô chegando aqui na parte final. De toda a minha primeira lateral. O que acontece agora é que, ó, cheguei aqui e eu tenho os meus dois pontinhos que são esses pontinhos aqui que estão já no fiozinho. Daí, como é que você sabe que acabou os pontos daqui? Porque agora, gente, eu tenho uma barra aqui, olha, tá vendo? Essa fileira aqui eu já peguei. Então, agora eu tenho que pegar esses dois coleguinhas aqui. Eu vou soltar. Deixa eu soltar aqui. Colocar o primeiro dentro da agulha e o segundo também. Aí, esse fio eu puxo assim, que é melhor do que ficar pescando e depois correr o risco disso aqui se perder. Então, quando eu faço isso, ó, esse furinho aqui, quando a gente for começar a tricotar, a gente vai juntar bem essa coluna, próxima coluna e a outra coluninha. Deixa eu mostrar pra você ver. Ó, deixa eu melhorar o foco, né, também, coleguinha. Pronto. Então, eu tenho essa primeira coluna, essa aqui e essa aqui. Tá bom? Vou contar os pontos agora pra dizer pra vocês quantos pontos eu tenho. Peraí. Eu tenho 53 pontos na lateral, com os dois da frente, 55. Tá bom? Então, por enquanto, 55 pontos. Dei, e agora? Agora, a gente vai girar a nossa peça. Uh! E nós vamos pegar a segunda lateral, porque eu vou fazer a frente toda em V, assim, ó. Peguei esse pedaço, peguei o cantinho, agora eu vou pegar o outro pedacinho. Então, eu continuo do mesmo jeito. Dei, eu não quero fazer assim. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, depois costurar em três. Você pode fazer toda ali em circular. Vai pegando a lógica aí, depois a gente vai conversando, que eu vou mostrar depois os próximos pra vocês. Dei, o fio tá aqui. Os pontos estão na minha agulha. O que que eu vou fazer? Você vai pegar uma outra agulha e passar esses dois pontinhos aqui, ó, pra agulha da esquerda. Você tirou do fio, agora passa pra esquerda. E depois de passar pra esquerda, a gente vai tecer eles em meia, ó, meia, meia. E agora, o fio pode seguir tecendo normalmente. Então, deixo a outra agulha lá, pego aqui e vamos continuar os nossos pontinhos. Aí, eu venho aqui do outro lado, procuro a coluna que eu estava fazendo, igual o outro lado. Ai, não tá vendo, e aí? Vamos lá aqui. Ó. Igual eu fiz aqui, no ponto ao lado do ponto que eu tô começando, o ponto ao lado desse que eu tô tecendo é esse moscinho bem aqui, ó. Tá vendo? Só seguir o fio, ó. O fio tá bem aqui, ele aponta já. Então, eu coloco bem aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, tá. Esse mesmo. Coloco aqui. Laço com o fio que eu estou tecendo. E agora, posso seguir levantando os pontos normalmente. Então, vamos lá, ó. Próximo ponto. Próximo ponto. Próximo ponto. Próximo ponto. Tá dando pra ver? Agora, eu vou fazer até chegar lá em cima no outro ombro. Agora, eu vou fazer até chegar lá em cima no outro ombro. Próximo ponto. E agora eu tô chegando no final dessa minha segunda lateral, lembrando que se você pegou 53 pontos de um lado, você tem que pegar 53 aqui também, ó, cheguei aqui no último pontinho e acabei. Então eu tenho 53, 2 na frente e 53 do outro lado. Me ajuda aí quanto que dá essa conta, não sei, ver o total aqui do lado, que a pessoa não sabe fazer conta de cabeça. Cadê Bete pra me ajudar, meu físico? Então o que que acontece? Agora a gente vai tecer, gente, tranquilamente, de forma reta. Tá? Então eu vou abrir isso aqui, ó, tá bom? Vou jogar as costas da peça pra cá, ai, é tanta parte, por isso que eu não devia ter costurado, que aí fica esse trambolho difícil da gente mexer. E eu vou tricotar de forma reta, eu tô pelo avesso da minha peça agora, deu pra entender o que eu fiz? Então eu vou levar, eu vou tricotar agora todo o lado de cá, até chegar do outro lado em barra um por um, porque eu quero fazer essa, 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 esse decote em barra um por um. Então o que que eu vou fazer? Vou começar a tricotar. Se você não estiver tricotando com a circular, você vai pegar a sua outra agulha agora e vai tricotar normalmente. Como se nada tivesse acontecido, como se esse volume, essa bagunça aqui, nada disso tá acontecendo. Cuidado pra você não pegar pontos de fio errada, verifica se você tá com o fio que vai pro seu novelo. E vamos começar aqui, ó, de boa. Um tricô, um meia, viu? De novo. Um tricô, eita, de novo. Um tricô e um meia. No começo é pior, depois melhor. De novo, um tricô e um meia. E eu vou tecendo tricô meia, tricô meia, que é o barra um por um, até chegar no final de todos os pontos que eu subi. Vamos lá. Tô chegando aqui no final, tô nos últimos seis pontos. Eu vou terminar a carreira com tricô, meia, tricô, meia, tricô e meia. Pronto. Ai, dei, esse ponto ficou feio. É só você puxar aqui. Puxa que fica tudo certo. Pronto. Agora a gente vai girar novamente a peça, esse trambolho, que fica muito estranho. A gente só vai ver ele bonitinho quando a gente terminar. Por enquanto ele fica assim, todo esquisital mesmo, tá bom? Dá pra vocês verem mais ou menos um pouquinho? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou tricotar a minha barra um por um, até chegar nesses três pontos centrais aqui da minha peça. Então, eu vou tricotar os cinquenta e dois pontos aqui, porque aí fica o terceiro com o do meio e do meio de novo. Não deu pra entender mais ou menos? Pois é. Então, vamos tricotar cinquenta e dois pontos em barra um por um. Como que eu faço do lado de cá? Do mesmo jeito, eu só repito, ó. Um tricô, um meia, um tricô e um meia. Até chegar nos três pontos centrais no bico do meu decote em V, tá bom? Tô chegando aqui, então, olha, nos pontos centrais. Fiz cinquenta e um, vou terminar tricô, meia. Prontinho. Cinquenta e dois pontos em barra um por um. Agora, nesses três pontos aqui, eu vou deixar eles como os três pontos centrais do meu decote. Seria aquele bico, o V aqui assim, ó. Aquele bico aqui é esses três pontos centrais bem aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero muita atenção de vocês. Eu tenho um ponto tricô meia, um tricô bem aqui, que são esses três pontos centrais. Deixa eu aproximar pra mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Ó. Esses três são os três pontinhos pra fazer o bico do meu negócio. Eu vou pegar o primeiro ponto, tirar da agulha. E o segundo ponto também vou tirar da agulha. E eu vou soltar eles assim, ó. Meu Deus, daí ficaram soltos. Ficaram, coleguinha. Agora, o primeiro pontinho, a gente vai devolver ele pra agulha. Pode pegar com a mãozinha mesmo, não tem problema não. Então, devolve. Pronto. E esse segundo aqui, você vai devolver ele também pra agulha da esquerda, ó. Prontinho. Então, eu fiz um X, ó. Tá vendo? Eu fiz um X com eles. Deu pra entender? Agora sim. Depois que a gente faz isso, nós vamos pegar esses três pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Mesmo com essa baguncinha. E tecer tudo junto em meia. Só que a gente vai tecer em meia pela perninha de trás do ponto. Então, a gente vai colocar a agulha, ó. No primeiro, no segundo, no terceiro. Deu pra entender? Não. Vamos lá de novo. Eu entro com a agulha, olha, no meio dos pontos. Tá vendo? Eu entro aqui. Aí, eu faço isso no segundo. E faço isso no terceiro, ó. Desta forma. Como se eu fosse fazer um ponto em meia, nos três. Teço eles em meia e trago esse pontinho, olha, para frente. Com calma, bonitinho. Prontinho. Deu pra entender? Deu pra entender bonitinho? E agora, eu vou seguir a minha barra como se nada tivesse acontecido. Aqui é um ponto em meia. E aqui é um pontinho em tricô. E sigo agora, normalmente, a minha barra um por um. Meia, tricô. Meia, tricô. Vou acompanhando os pontos. Já mostrei pra vocês como identificar. O tricô é o ponto que tem uma bolinha na base. E o ponto meia é o ponto que é lisinho, é um tracinho apenas. Então, vamos seguindo a nossa barra um por um, ó. Esse ponto aqui tem uma bolinha bem aqui, ele é um ponto tricô. Esse ponto aqui não tem nada, ele é um pontinho em meia. Terminamos a nossa voltinha. Vamos girar a peça. Tô agora pelo lado do avesso, que é o lado da costura. O lado do avesso não tem nada de diferente. Eu vou seguir tecendo, acompanhando os pontos normalmente. Então, ó. Tricô, meia. Tricô, meia. E assim por diante, tá bom? E aí, quando você chegar no meio, novamente, deixa eu mostrar pra vocês. Você vai ver que sua contagem tá tricô, meia, tricô, meia, tricô, tricô, tricô. É isso mesmo. Você vai tecer tricô, tricô, tricô. Então, vamos lá. Ó, tricô, tricô, tricô. Nesses pontinhos aqui do tal do meu bico, tá bom? E aí, eu volto a tecer. Meia, tricô. Meia, tricô. Agora, até o final. Só queria vir mostrar pra vocês, porque senão eu tenho certeza que tem gente que ia ficar meio confuso. Eu faço assim, tricô, tricô, tricô. E sigo tecendo normalmente. Gente, quando crescer, vocês vão ver o resultado, porque por enquanto não dá pra mostrar, gente. Vou terminar a terceira carreira. Agora, eu vou pra quarta carreira. Quarta carreira, eu tô pelo direito da minha peça. Eu vou seguir fazendo o ponto de barra um por um, que é um tricô, um meia. Um tricô e um meia. Nos 51 pontos iniciais, até chegar nos três pontos centrais. Cadê? Do meu decote. Então, eu vou até chegar nos três pontos do bico. Do bico, daquela pontinha bem aqui. Tá bom? Então, eu vou tricotando aqui na minha barra um por um. Tricô, meia. Aqui já foram seis pontos. Então, vamos lá. Sete, oito, quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um. Prontinho. 51 pontos tricotados. Cheguei nos três pontos centrais. Aqui tá o arremate central que eu tô fazendo. Vamos lembrar novamente como é que eu vou trabalhar esses pontos? Fio pra trás, porque eu vou tecer em meia. Vamos pegar os dois próximos pontos, tirar da agulha. Adei, eu não tô enxergando. Vamos lá. Eu ouço vocês daqui, gente. Eu tiro os dois próximos pontos da agulha, seguro. Aí, eu pego o primeiro e devolvo pra agulha. E o segundo, eu também devolvo. Eu fiz um X. Tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro. E agora, eu vou tecer eles três juntos em meia. Então, eu pego o primeiro em meia, o segundo em meia. O segundo ficou meio só... Abriu aqui o arremate. Vou consertar, tá? Segundo e terceiro. Todos os três... Ah, mas eu não posso passar pra agulha de cá, gente. Tem que ser tudo na agulha de lá, ó. Pronto. Teço em meia. Desta forma. Viram? E agora, eu sigo normalmente a minha barrinha um por um, como se nada tivesse acontecido. Próximo ponto é um tricô e um meia. Um tricô e um meia. E faço os próximos 51 pontos em barra um por um até o final da minha carreira, ok? Nossa, meu trabalho pesa. É difícil gravar aqui, gente. Vamos agora para a quinta carreira. Estou pelo lado do avesso. E a gente vai seguir novamente a barra um por um. Fazendo tricô. Meia. Tricô. Meia. Eu vou mostrar quando chegar nos pontos centrais novamente, para que vocês não tenham dúvidas, tá bem? Fiz os 51 pontos. Cheguei nos três pontos centrais. Eu sei porque eu acompanho esse pontinho mais gordinho, que é o pontinho dos meus arremates. E aqui, gente, mais uma vez, olha, nós vamos acompanhar o ponto. Aqui a gente tem um tricô, um tricô e um tricô. Então, vamos lá, fazendo aqui, ó. Terminei com um ponto tricô. Desculpem, esse aqui é um meia. Então, vamos seguir fazendo, olha. Um ponto em meia. Um ponto em tricô. E esse aqui é um meia. Então, eu fiz tricô, meia, tricô. E agora, eu sigo a minha barra normalmente. Então, nessa quinta carreira, não teve diferença, não. A gente seguiu fazendo a barra um por um normalmente mesmo, tá bom? Por isso que é importante você saber identificar os pontos. Porque aí, você não erra, independente de quantos pontos você está fazendo o seu decote. Então, agora eu vou terminar a quinta carreira. Porque agora é só barra um por um normalmente. Eu acho que já está bom o comprimento da minha barra. Já está com quase dois dedinhos assim. A pessoa mede nos dedos, gente. É verdade. Porque não tem receita. Isso aqui não tem. Eu tive que improvisar, gente. Então, por isso que eu estou passando para vocês. Porque a receita meio que deu errado. Como sempre, né? A gente pega as receitas confiando que está certo, está tudo errado. Agora, o que a gente vai fazer é o arremate. E eu vou arrematar acompanhando o ponto. Então, não importa se está pelo direito ou pelo avesso. Tem gente que fala que só arremata pelo avesso. E eu não sigo essa regra, tá bom? Eu, daísma. Então, vamos lá. Como é que eu vou arrematar? Eu faço o primeiro ponto em tricô. E aqui, você vai ser muito mão leve para você não travar o seu decote. Passo o fio para trás e a gente vai fazer o próximo ponto em meia. Aí, eu passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Deu para entender? Fio para frente. Um ponto em tricô. Fio para trás. Um ponto em meia. Sempre eu vou jogando o anterior em cima do ponto que eu teço. Fio para frente. Um ponto em tricô. Passo o anterior sobre o ponto que eu teci. E aí, você vai verificando se a sua tensão está boa ou se você não tem que apertar um pouquinho mais. Um ponto em meia. Por isso que eu gosto desse arremate. Porque nele a gente vai meio que controlando. Tipo, ai, eu deixei muito folgado. Agora eu vou apertar um pouquinho mais, ó. E aí, ele vai ficando assim. Tô chegando aqui no final da carreira do arremate. Fazendo um ponto tricô. Passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Um ponto em meia. Passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Um tricô. O último ponto é um pontinho e meia. Quando a gente passa o último em cima dele, fica apenas um ponto na nossa agulha. Que a gente vai puxar um pouquinho a mais. E a gente vai cortar o fio deixando aproximadamente 30 centímetros. Porque depois a gente vai ter que fazer o acabamento da costura dessa parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Pera aí. Ó, dá pra ver, gente? A gente tem aqui todo o decote de um lado. Quando chega aqui na frente, ele faz esse desenho aqui, ó. Um central, os dois encontrando e aí segue bonitinho. Por isso que eu gosto muito dessa forma de... De arremate. De arremate já. De, sei lá, o nome desse aqui, gente. Decote, pelo amor de Deus. Oi, socorro. Hoje eu tô ruim, gente. Vocês me desculpem. É a casa nova. Eu tô meio perdida ainda. Então, agora o que a gente vai fazer é a costa, né? Aqui, porque a gente fez a frente. Ficou bonitinha. Agora a gente precisa fazer aqui na parte das costas. Que é muito simples. O que nós vamos fazer agora é colocar a agulha aqui. Levantar os pontos e tecer as cinco carreiras em ponto tricô normalmente. Então, como eu já mostrei pra vocês, não tem muito segredo, não. Vamos fazer as barras, vamos por um aqui nas costas. Gente, muito parecido com o que eu fiz na frente. Coloco a agulha no primeiro pontinho, pego aqui, ó, o fio do meu trabalho, vou puxar o ponto, seguir com o fio que vai pro novelo. E vou fazer a mesma coisa, gente. E vou subindo de um em um, olha. Um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, e assim por diante. Deixa eu mostrar uma coisa que eu acho importante aqui pra vocês. Eu cheguei numa parte que eu tenho essa diferença grande aqui, ó, esse espaço enorme. Muita gente fica pegando os pontos aqui do meio, tá errado. Você tem que se guiar por esses números, pelos pontinhos que estão aqui embaixo. Então, agora eu vou lá do outro lado e eu vou colocar a agulha no primeiro ponto pra poder subir, pra fechar aquele espaço grande que tava aqui no meio. Eu vou aproximando mesmo. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Nas costas, eu não gosto de fazer de um em um, tá bom? Aqui, eu vou pular de dois em dois. Então, eu vou, ó, já comecei com os dois primeiros aqui. E eu vou procurar as carreiras. Então, eu vou fazer só mais um pra ficar certinho. Agora, eu vou pular, gente, ó, tá vendo? Esse desenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer de dois em dois. Então, eu tenho aqui, ó, essa carreirinha aqui. E eu vou pro próximo. Aí, ó, tô tecendo com o fio errado. Tem seu fio que vai pro novelo. Cuidado, que senão a gente confunde. Aí, aqui, ó, eu pego os próximos dois e coloco aqui. Dei, por que que você faz isso? Ó, dois aqui. Eu faço isso, amigos, porque senão eu tenho um volume muito grande de pontos na parte das costas. E a minha peça já ficaria muito frouxinha. Vocês já viram que eu tenho um ponto muito frouxinho naturalmente. Eu sou terrível. Minha mão, ela é muito leve na hora de tricotar. E eu já tenho que ajustar o tamanho da minha agulha. E tudo tem que ser ajustado, porque senão eu realmente não consigo. Olha, minha câmera tá dando sinal que a bateria vai acabar. Eu vou terminar de pescar esses pontinhos aqui. Vou chegar em todos eles, olha. Até o último pontinho. Agora, não tem aquela abertura enorme. Então, eu vou chegar aqui nos últimos pontos. Pego esse aqui. Esse espaço aqui, ó. Eu já pulo direto pra cá. E sigo levantando os pontos normalmente. Se você errar por um, dois, três pontinhos, não tem problema. Não tem dor de cabeça nenhuma. Por isso que eu gosto muito de levantar os pontos. Porque depois a gente consegue corrigir isso ao longo da carreira que a gente vai tecendo, tá bem? Vou tecer pro lado de cá. Só uma dica. Tente levantar o número de pontos par. Se for ímpar, não tem problema. Então, agora eu vou terminar de levantar os meus pontos pro lado de cá. Preciso colocar minha câmera pra carregar. Demora um pouquinho. Mas pra vocês não vai ser nenhum problema, tá bom? Então, eu já volto. E aqui está a parte das costas. Como eu falei pra vocês, eu levantei os pontos. Foram 48 pontos no total. E aí, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Na verdade, foi de cá, né? Eu comecei um, dois, três, quatro, cinco. E agora a gente vai arrematar a nossa peça pelo lado do direito, da mesma forma que eu fiz na outra. E eu não preciso mostrar, eu vou só deixar registrado pra que vocês não tenham dúvidas que eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei a frente. Eu teço um ponto e passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Faço meia, o passo anterior sobre ele. Um tricô, passo o anterior sobre ele. Um meia, passo o anterior sobre ele. E da mesma forma que eu fiz na frente, eu arremato todos os pontos assim, desta forma, acompanhando os pontos do meu trabalho. A última coisa que a gente precisa fazer agora é costurar. Aqui e aqui. São as únicas costuras que eu vou fazer. Viu como ele tava meio molinho? Então, ele vai encontrar aqui, ó, ele vai ficar certinho. É assim que eu gosto de fazer os meus decotes, em V. Então, deixa eu girar aqui pra mostrar pra vocês com mais detalhes. Eu tenho aqui uma agulha de tapeçaria. A gente passa o pedacinho de fio que eu deixei de um lado. Conecto com o primeiro pontinho aqui desse outro lado. Eu gosto sempre de fazer aquele número 8. Que é pra, ó, pra fechar bem a nossa peça, pra ela não correr. E agora a gente vai pegando um pontinho de um lado. E um pontinho do outro lado. Em toda a nossa lateral. E aí Vamos lá. Quando eu termino, eu empurro a agulha lá pra baixo. E agora eu vou fazer esse acabamento aqui, só pra esconder o fio e o excesso de material mesmo, pra que também não fiquem buraquinhos nem nada disso. Então, aqui é do lado do direito. Pelo lado do avesso eu vou conectar aqui os fios, olha. Olha só. Quando você terminar a costura de um lado do seu decote, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando que essas pontas de fio aqui eu também vou escondendo na trama do meu trabalho. E esse aqui é o resultado do nosso decote em V. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora a gente vai pros acabamentos dos braços, que é bem, muito parecido com o que a gente fez aqui, a parte mais chata realmente é o decote em V. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês o acabamento dessa parte aqui, olha. Que é aqueles pontinhos que eu falei, ele tem um no meio e depois os outros vão se juntando a ele. É esse desenho aqui que a gente forma. E, bom, estamos quase finalizando a nossa peça. É bom que eu já deixei registrado como que a gente faz um decote em V com agulhas retas. Vocês viram que é possível. A gente pode fazer isso na circular, como eu falei. Se você tem etiquetinha, você pode já costurar a mão aqui, fica bonitinho. O nome do vovô, papai, de tio, a pessoa que vai receber esse coletinho fica muito bonitinho, tá bom? Ou você mulher também. Eu adoro coletes, acho muito bonito. E a gente se vê no próximo e último vídeo. Um abraço. E nós terminamos esse vídeo por aqui. O próximo é o nosso último vídeo do nosso PJ de colete masculino. Tem mais sugestão de vídeo aqui na sua tela. Tenha uma semana incrível e a gente se vê semana que vem. Tchau!